Durante a pandemia, eles estavam juntos. Tá. Quando terminou a pandemia, a Letícia ficou na casa dela e o Daniel na casa dele. Isso é certo? Eu acho maravilhoso, eu gosto. Você gosta também? Eu acho legal também. Mas eles são casados, né? Eles são casados, desde 2019. Mas cada um vive na sua casa. Cada um no seu banheiro. Trabalham juntos, né? É, exatamente. Agora, o que chamou a atenção nessa entrevista que a Letícia Sabatella concedeu pra revista Caras, é justamente isso. E ela falou como é que funciona essa história. O Daniel, ele está reformando o apartamento dele. E é uma liberdade que eu acho que é muito importante, sabe? Eu acho que somos pessoas independentes. Cada um tem a sua casa, cada um tem a sua história, cada um tem a sua carreira e cada um tem a sua vida própria.